Música Seja bem-vindo ao Mestre MX E mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Calamity Mod Estamos conseguindo aqui, estamos continuando aqui nossa aventura no Não True Malice Mode Mas sim ainda, estamos jogando com Malice Mode eventualmente E vamos lá então pessoal, no último episódio nós derrotamos a Providência A Providência, certo? Aqui está a Providência e falta bem pouco na verdade Falta o Cazlas, Voidstorm e Signos Poltergeist, Old Duke e depois o Super Boss, né? The War of Gods e Aron, o Dryden e o Super Max e a Supreme Calamity E depois vem o último e mais poderoso Boss do Calamity Que é aquele Boss Super Endgame, eu não sei se eu vou chegar nele, vamos ver, né? Então beleza pessoal, bom, pra gente continuar aqui e enfrentar os 3 Sentinelas do Devorador Que é o Cazlas, Void, Stormwaver e o Signos Nós vamos precisar evoluir um pouco, tá? E pra isso nós temos os itens de Estragão ou Targon Vocês também me pediram pra mostrar esse arco aqui, tá? Que vocês disseram que esse arco é muito bom E ele é um arco muito bom, ele dá um DPS interessante, tá? Ele é material, se eu não me engano não, ele não é material Olha só Só que cara, Shredder dá mais dano Hellborn dá mais dano Hellborn, tipo, sem os buffs dá quase mais dano com o buff então Aí nem se compara com o Clutch então Aí o DPS dá pra 25 mil O Elemental Blaster dá mais dano A MGE dá mais dano Então é uma arma boa, mas assim, não recomendo, tá? Vamos lá então pessoal, depositar tudo aqui, certo? E vamos lá então, deixar o Malícia aqui Vou guardar a flechinha Ruining of Cause eu vou manter Essa armadura eu vou manter porque eu gosto dela Munições, poção O Elemental Blaster eu vou guardar E eu vou guardar a MGE também Eu vou ficar só com essas três por enquanto, tá? Vamos lá então pessoal Vamos lá, poção de Espeleiulogo Eu tenho 16 aqui E eu preciso ir lá na Jungle Pra poder pegar os novos minérios de Estragão ou Tarragon, né? Então vamos aqui então pro subterrâneo da Jungle E procurar o novo minério, tá? É aquele minériozinho ali Aqui embaixo, ó Ele parece cobre, mas não é cobre É esse... Opa, calma aí meu Tô muito rápido, calma aí Ih, eu não consigo pegar ele Tá, eu não consigo pegar porque eu preciso da picareta Que a gente faz com... Não sei se é Bar of Life Ou se é com um minério astral Uma picareta com mais porcentagem que essa Deixa eu ver aqui Picareta Eu acho que é essa daqui, não é? 200% 180 Essa aqui, 220 Essa aqui é 210 Essa aqui, ó Picareta astral Se bem que eu acho que as picaretas de pó das estrelas e dos minérios Elas são melhores Vou fazer uma solar aqui Que ela tem 225 Eu acho que ela é até mais potente, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha Pra ver se essas picaretas do Moon Lord Já conseguem pegar o minério de Targon, né? Ou Estragão Gostei até da tradução Uma tradução meio interessante É, ela pega, tá? O meu botão do buff de armadura É o mesmo botão do meu Vain Mine, tá? Como eu tenho poucos botões de mouse Só tenho dois Eu acabo utilizando os atalhos do mouse O mesmo atalho pra muita coisa, né? Então, acaba que eu ativo meio que sem querer O efeito da armadura Só tentando pegar as coisas com o Vain Mine E não, eu não gosto de colocar o Vain Mine No mesmo clique do mouse Porque acidentes acontecem Com frequência, inclusive Então, não é muito interessante, né? Mas, enfim, pessoal Vamos lá Deixa eu dar mais uma procurada aqui, ó Tem mais Tarragon aqui Então, onde vai procurar? É minério florescente Ele não é Tarragon, de fato Mas, a gente faz a armadura de Tarragon com ele Então, eu chamo ele de minério de Tarragon Embora ele não seja, tá? E também ele faz uma picareta muito importante Que é a picareta Pra gente poder pegar o minério do Yaron, né? Olha só Eu já tinha encontrado esse Ah, já tinha encontrado esse em esse laboratório É, tá até depenado ele E também o pessoal me pede Pra eu fazer logo os computadores do Dryden, tá, pessoal? E é o seguinte Eu vou fazer esses computadores No episódio que a gente vai enfrentar os Exomex Por quê? Eu não tô fazendo ele desde o começo Porque muita gente tem dificuldade Em criar esse computador Não entende muito bem Como ele funciona E o que ele tem que fazer Pra ele funcionar As etapas que você precisa Pra criar esse computador Então eu vou deixar tudo Muito bem explicado No episódio do Exomex, tá? Porque daí o pessoal não vai precisar Ficar pegando É pedacinho por pedacinho Da criação desse computador No meio da série, tá? Então eu vou fazer Tudo em um único episódio, tá? Pra ficar bem explicadinho aí Pro pessoal Então, assim Pra mim não é Tão, assim Tão benéfico Eu vou fazer isso Porque vai me levar um tempo Porém Pra galera que tá assistindo Vai ser bom Porque daí eles pegam tudo Em um único vídeo Como invocar Os Exomex E o Drydon, tá? Então vai ficar tipo Um material mais Mais concentrado, né? Não vai precisar Ficar procurando em mil vídeos Como invocar ele, certo? Porque é um boss Chatinho de ser invocado, tá? Precisa fazer um monte de coisa Tem que fazer aquele computador De alta tecnologia E mais um monte de coisa ali Só pra poder chegar No resultado final E caramba, tá ruim Deixa eu botar aqui O meu Digfester Blow de Moon Não, obrigado Não, obrigado mesmo Sai fora Não quero saber de Blow de Moon E vamos lá, pessoal Pegar minérios Minerais, né? Eu sei que é um pouquinho chato E eu sei que o vídeo Tá bem escuro, né? Infelizmente a gente não tem muito Como fugir disso, né? O Calamity, ele deixa o jogo Bem escuro, né? Então Acaba ficando um pouco Meio que assim Embora Eu pudesse usar As poções De Sunshine, né? Hum, é verdade Eu não usei nenhuma poção De Sunshine nessa série Ainda, eu acho Ou se eu usei Foi bem lá no começo Eu não lembro de ter usado muito As poções de Sunshine, né? Aliás, eu tô deixando Um monte de frutos da vida Aí pelo chão E não tô pegando eles, né? Ô, eu de ação, né? Tipo, largar uma porrada De frutos da vida aí Sem pegar O problema é que esses minérios aí Do florescente Eles são um pouquinho chatos, né? Eles não aparecem Com uma frequência tão boa Então eu vou utilizar Ah, não funciona Ok O Battle of the Sun Não funciona Pra poder ver os minérios Super de longe Ó, tem mais ali E o pessoal achando Que pegar Clorofita Ou pegar Damantino E Titânio É chato, né? Esse minério aqui É muito mais, né? Ele é bem Bem cancerzinho De pegar Bem cancerinha, né? Minériozinho Bem chato, mas Bom, pelo menos É uma vez só A gente não vai precisar Ficar pegando ele Um trilhão de vezes Igual, por exemplo Clorofita E outros minérios aí Que a gente tem que ficar Farmando durante Bastante tempo, né? E o problema Desse minério É que ele só aparece Na jungle, né, cara? Ele é um minériozinho Um pouquinho chato De pegar por conta disso Então, tipo Ele se mistura Com esse minério aqui E ele se mistura Com o Clorofite, né? Pô, tem um negócio Quebrando ali Com força, né? Provavelmente eu Quebrei alguma coisa Que eu não deveria Com o Venmine, né? Por isso que eu não gosto De deixar o Venmine No mesmo clique Do mouse, né? Senão Dá esses acidentes Caramba Eu começo a falar Às vezes Eu começo a bocejar Do nada, cara E aí Começo a bocejar Uma vez Atrás da outra É um saco isso Beleza Vou tentar pegar Uns 200 ou 300 Minérios Desse daí E é isso aí Eu já venho Então Beleza, pessoal Espero que 413 minérios Seja mais Que o suficiente Aí pra mim, tá? Vamos lá, então Bom Com esse minério Aqui Eu consigo fazer Essas barras Aqui Que são barras Fluorescentes Certo? Então Vamos depositar Todos esses materiais Que eu peguei E vamos aqui Fazer umas barras Barra fluorescente Que é Esse cara aqui Beleza Com essas barras Fluorescentes Nós conseguimos Fazer várias coisas Tá? A primeira coisa Que eu vou fazer Já de cara É a armadura De estragão Certo? Então Peitoral Botas Ih Eu preciso de mais Geodo sagrado Bom E eu não quero Enfrentar mais providência Então o que eu vou fazer? Modded Traster bags E providência São 6 platinas Não é Caro Tá? Deixar bem claro Que não é caro Então o que eu vou fazer? Vou pegar algumas coisinhas Que eu tenho aqui Aos montes Certo? Foice astral Alguns drops Aí de boss Tipo Comemoração Essas armas Lendárias Aqui que eu não vou utilizar Pistola de vespas Esse cara aqui Esse cara aqui Tipo Várias armas mágicas Aqui Esse HPC Várias coisas aqui Que eu não vou utilizar E vou vender Tomar cuidado Pra não vender O negócio aqui De estragão Beleza Olha aqui Vários desses Deu 4 platinas Ainda não é O suficiente Mas já estamos chegando lá Já estamos chegando lá Vamos lá Vou precisar Então vender mais coisas Por exemplo Esse aqui Eu acabei de pegar Vou vender também Eu quero vender Os itens aqui Mais topzinho Tipo Mangual dragão Esses caras aqui Esse aqui também Esse aqui também Vamos vender aqui Várias coisas Que Terrariano também Não vou utilizar Vários itenzinhos aqui Sim Eu tenho uma farm de dinheiro Que eu estou usando Bem pouco Por sinal Eu vou Farmar mais nela Se bem que agora A gente já tem formas Mais eficientes De se farmar dinheiro Tem umas formas melhores Aqui Mas beleza 7 Então vou comprar aqui Uma Traster bag Da providência E aí já vou conseguir Os geodos Que me faltam Para poder terminar A armadura De estragão Então vamos lá De estragão Vamos fazer então A bota E eu vou fazer O capacete De Cadê Ranger Que é Danos por ataque A distância Cadê Não é esse aqui Danos por magia Danos por ataque A distância Tem também A asa de estragão Que ela é 15 de defesa 2 de regeneração De vida Só que eu perco Eu não posso usar Esse cara aqui Então Eu prefiro muito mais A bota E vamos lá então Pessoal Armadura de estragão Deixa eu pegar aqui As nossas barrinhas Fluorescentes Que dá para fazer mais coisas Mas vamos lá Armadura de estragão Vamos equipar ela inteira Eu pulo de 110 de defesa Para 127 Com a armadura de dano Eu pulo de 71 Para 127 de defesa Isso na defesa Vamos olhar o DPS Aqui antes mesmo De Eu quero mostrar o DPS Primeiro para vocês Vamos lá Esse aqui é o meu DPS Com a shredder 5 mil Com a armadura de defesa Com a minha armadura de dano 6 mil 7 mil Vai E com a armadura De estragão Ele vai para 7 mil Quase 8 mil Ou seja Eu tenho muito mais defesa E eu tenho O buff De dano Tá Agora vamos lá O que essa armadura faz Que é essa armadura Que é muito louca Vamos lá Ela me dá Imunidade temporária A lava Eu posso me mover Livremente Em líquidos E aí que vem as coisas boas 10% No aumento dos danos Para atacar a distância E na chance de crítico Ótimo 5% de aumento Na redução de danos Ótimo Fornece proteção contra calor No death mode E bônus Definido Reduz a taxa de surgimento De inimigos Maior alcance De coletas de coração Os inimigos Tem uma chance De deixar cair Mais corações Ao morrer Projéteis de ataque A distância Se divide Em energia vital Teleguiada E folhas Na morte Ou seja É isso aqui Que dá Esse boom De dano Porque ele meio que Dá umas explosõezinhas Deixa eu ver se eu consigo pegar Com outra arma Ele dá umas explosões Que aumenta muito O dano Da minha arma Entendeu? É... É bem legal Essa armadura aqui Ela já foi Ela foi muito nerfada No passado Ela tipo Dava um boost De dano Monstruoso Agora ela não dá Tanto esse boost O peitoral Me dá 10% No aumento de dano 5% Na chance de crítico Mais 2 de regeneração De vida Mais 40 de vida Máxima E a bota 15% De velocidade De movimentos 6% Na redução De danos Então tipo Uma armadura Muito legal A de estragão Tá? O que mais dá pra fazer Pessoal? Dá pra gente fazer também O anel do sol escuro Eu acho que dá Não, não dá pra fazer Que mais dá pra fazer Dá pra fazer o sabugueiro? Dá pra fazer Então eu vou fazer aqui O sabugueiro Sabugueiro é interessante Vamos lá Opa Sabugueiro O sabugueiro Pessoal É uma Fruta Certo? O sabugueiro é uma fruta Que aumenta a nossa vida Máxima em 25 Ou seja A gente fica com HP azul Além disso Nós conseguimos fazer Algumas armas Por exemplo A Plasma Reef Que não é muito boa A Aetherflux Cannon Essa daqui é interessante Só que ela é muito Indie Game Deixa eu ver O que mais dá pra fazer Tá O resto das armas Elas já não são Tão interessantes Tipo Esse cara aqui Ele parece ser muito bom Mas não é Ele é uma Sniper Esse cara aqui É bom A Spiker Mas Eu não vou utilizar A Spiker Beleza Então pessoal Tamo aqui então Com nossa nova armadura Eu posso aposentar então Essas duas armaduras Por enquanto Porque essa minha armadura Já vai fazer Este efeito E vamos lá então Pro próximo boss Pessoal O boss que eu quero enfrentar agora É um boss Chamado de Storm Waver Certo? E pra isso Eu vou precisar pegar O meu Arena Platform Builder Pra poder fazer uma arena Lá no céu Certo? Já tá aqui Todo selecionado Eu vou deixar de dia Certo? Eu vou deixar aqui Bem no céu mesmo E o Storm Waver Ele é um boss Que eu vou precisar utilizar Tanto o meu Essa minha arma aqui O meu Elemental Blaster Quanto a minha outra arma aqui A Shredder E talvez uma Hellborn E talvez uma Hellbornzinha Cole também Porque a Hellborn Ela é muito forte Eu tô com a minha Build de Speed ainda Ela não é boa Pro Storm Waver Porque ele é um boss Minhoca Sim, mais um boss Minhoca Uau Boss Minhoca Que novidade no Calamity Pois é Tem mais uns Tem esse boss Storm Waver De Minhoca Tem o The Vowler of Gods E ainda tem O Eidolon Ainda tem o Eidolon Então tipo Tem mais E tem o Se for contar com o boss Minhoca A Lacraia lá Da Supreme Calamitas Então tipo Não que a Calamitas É uma Lacraia Não, não, não A Calamitas Ela invoca uma Lacraia Muito louca lá Bom, eu acho que isso aqui De Arena Já tá mais que o suficiente Certo? Vamos tomar todos Os nossos buffs E ativar então A nossa Runa de Coas Let's go! O Explorador Da Tempestade Veio E sim Ele invoca uma Tempestade Ele só toma dano No rabo Tá pessoal? Ele não toma dano No corpo Tá? Ele só toma dano Bem na pontinha Do rabo É Por isso que eu tava falando De utilizar O Elemental Blaster Mas talvez A Shredder Já dê conta Na cabeça Ele não toma dano Quase nenhum no corpo Ele só toma dano Bem na pontinha Do rabo Cara Tipo Na cabeça Ele toma dano também Interessante Eu não lembrava Que ele tomava dano Na cabeça E isso aqui Foi ruim Eu acho Que ele não toma dano Aqui embaixo Mas eu vou ativar O meu Modo de adrenalina Não Ele toma dano Aqui embaixo sim Ok Só que eu acho Que ele fica Enraged Fora do céu E sim Ele tem duas formas Essa primeira forma Pode parecer Pode parecer fácil Mas ela Opa Tá Eu consegui Ativar o Counter Scarf Bem no momento Interessante O problema Que eu queria ficar Aqui no céu Pra ele não Ficar enraged Ih Tem o efeito Eletrificado Né É o efeito Eletrificado Já um pouquinho Mais Opa Um pouquinho Mais complicado Opa Beleza Ainda bem Que eu tenho As malícias De utilizar Cara Eu não posso Tomar esses raios O problema É que as vezes O meu dash Dá uma falhada E não é legal Bom Ele tem duas fases Ele tem essa primeira fase E tem a segunda fase dele O bom de jogar no death mode É que eu consigo explicar Os bosses Isso é legal Ele tem duas fases Eu cocei o nariz Por isso que eu parei de atacar Tem duas fases Tem essa fase E tem a fase verdadeira dele Que é a fase sem armadura Ele dá mais dano Mas toma mais dano Aqui ele toma bem pouco dano Embora eu esteja com DPS Bem alto aqui em cima dele Ele toma pouco dano Comparado a segunda fase Acredito eu Se eu não me engano Se não mudou o calamity A regra era essa A segunda fase Toma mais dano Que a primeira Porque em teoria Ele estaria sem A sua armadura De tempestade Então vamos lá Ih não Já foi Ok Pra mim ele tinha duas fases Ele tinha a fase com armadura E a fase sem Mas Tá aí Beleza E ele me dropou O DSTORM E também A luzinha Está procurando por você Há muito tempo Invoca uma pequena construção Que segue e fornece Uma grande quantidade de luz Olha Ilumina bastante Ilumina bem mais Gostei Ela é boa Ela é boa Seadragon Ela possivelmente Vai ser uma das armas Que eu vou utilizar Para enfrentar Os próximos Posse Então vamos fazer ela Já que eu estou aqui Já que eu estou no pique Naquele pique Não muda nada E .com E .br Vamos fazer então A Seadragon Vamos lá Seadragon Vamos utilizar uma função Se eu não me engano Alt Click Ele fixa os craftings Que eu preciso Então vamos lá Void Dragon Já é mais Antigame Seadragon Que eu preciso Da Megalodon Que eu preciso Da Megatubarão E a Megatubarão Tá Vamos lá então Pessoal Seadragon Eu vou precisar de Materiais do Abyss Vamos começar então Eu estou fazendo a Megalodon Vamos lá Megalodon Megalodon O que que está me faltando De materiais Muita coisa Muita coisa do Abyss E também uma Megatubarão Vamos lá então Megatubarão Pelo menos É uma coisa fácil De se ter Deixa eu deixar aqui De noite Para que você me venda As partes Ilegais de arma E eu acho Se eu não me engano Eu já tenho uma Megatubarão Mas eu não tenho certeza Deixa eu dar uma olhada aqui Megatubarão Não tenho Então vamos Craftar aqui Uma Megatubarão Opa Megatubarão Beleza Primeira parte do crafting Na Megalodon Tá feita Agora eu vou precisar De materiais Lá do Abyss Certo Vários materiais do Abyss Então para a gente pegar Esses materiais do Abyss Não tem jeito A gente vai ter que ir lá Para o Abyss Vamos então Para o fundo do oceano Por sorte Eu estou com a armadura De estragão Só que eu quero fazer Uma coisa diferente Espera aí Antes de eu fazer Essa burrada Que eu ia fazer agora Eu quero pegar duas coisas Primeiro a poção de Gellas Que eu não tenho Opa Poção de Gellas Isso E também Eu quero pegar Eu quero pegar Na poção De Sunshine Belezinha Agora sim Opa Vamos lá então Mods E beleza Vamos desativar O meu Unlimited Peaceful Que eu craftei Do EAFK Tomar esses buffs Ativar o modo Super Luz Do Não é Do Calamity É o modo Super Luz Do Do Alchemist NPC Não é o modo Super Luz Eu chamo de modo Super Luz Mas ele não é Ele é só Você colocar Na iluminação Zoeira Então vamos pegar Cascale do Abismo Já vou pegar Também essa plantinha Que eu vou precisar Talvez E também tem Esse minério Que vocês sempre falam Que dá para pegar No Abista Que é o minério Do Isso aqui é A pressão do Abista Ela não vai me matar Eu acho Ela vai me deixar Até um nível De HP Que é o minério De Escória Beleza Eu acho Que eu vou colocar Munição De Clorophyte E deixa Eu chupar Os itens Aqui Beleza Eu vou também Ativar um Battle Cry Que assim Eu farmo Esses materiais Mais rápido Não é legal Ativar o Battle Cry No Abista Longe de mim Recomendava Vocês ativarem O Battle Cry No Abista Mas como eu estou Num nível Bem alto Do jogo Eu posso Eu tenho Esse luxo De ativar O Battle Cry Será que eu já consigo Explorar o nível 2 Do Abyss Eu acho que não Eu acho que ainda Está meio over O nível 2 Do Abyss Mas eu vou tentar Pessoal Eu vou tentar E olha aí O nível 2 Do Abyss Já veio esse cara Aqui Aquele carinha Ali é do nível 2 Do Abyss Calma aí Calma aí É Não não Nível 2 440 mil Não Ele é dropável De algum bicho Tenebres Ele é Eu acho que ele é Minerável Ele parece ser minerável Vamos lá dar uma olhada Então Deixa eu tirar Essa lista de boss Aqui da minha frente Ele parece ser minerável Vamos lá então Dar uma olhada No Abyss Mais uma vez Rapidamente Rápido Já veio os bichos Aqui Como eu estou com Beleza Como eu estou com Cara Eu estava com medo De usar o Rod of the Discord Sem querer E invocar o meu pesadelo Encarnado Que é o Weidolon Worm Weidolon Worm Não é Worm É o Worm Weidolon Worm Cara Tenebres Eu estou com medo De Tenebres Ser pego Não Acho que é isso aqui Tenebres Isso Boa Minerável Ok Ele é minerável Deixa eu colocar ele E no Aqui No Aqui Beleza No Vem mine Vem mine Não erra Vem mine Se eu estivesse na versão antiga Possivelmente esse seria o momento Que eu droparia o canhão Ralibunda Mas como eu estou na versão Opa Estou tomando dano do que Eu vou morrer Ok Não tinha oxigênio Ah Eu guardei minha poção de guerras Bom Not the problem Não tem problema Vamos só Chupar os itens De lá Do abis Porque eu já tenho Tenebres E eu já consigo fazer A megalodon Vamos lá Então chupar todos os itens Do abis Com o meu Ima O loot Magnet Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vindo ainda os itens Do abis Cogumelo Terrível Ó Tá chegando lá Na esquerda Vamos ver se vai chegar Lá na direita Ó Chegou lá na jungle Quero que chegue lá No abis Nas profundezas do abis Do meu loot Magnet Só Esperar que vem O item Tá vindo Ó Cogumelo Terrível Tá vindo Daqui a pouco Chega Ó Tá chegando Tá chegando Ó Tá chegando Tá lá no fundo Da selva Deixa eu só Desativar Aqui Essa iluminação Que é uma iluminação Ela é bem lagadinha Né E aí Não vai chegar Não Não mesmo Ok Então vamos fazer então A Megalodon E Vamos ver se eu já consigo fazer então A Sea Dragon A Sea Dragon Eu ainda vou precisar De alguns materiais Vou precisar de Phantom Flasma Que é fácil de conseguir E também Mais um pouquinho De lumênio Tá O Phantom Flasma É fácil de conseguir Então vou lá De novo Lá no abis Só que eu vou pegar agora A poção de Gelras Que tá aqui dentro Do meu inventário Cadê Gelras E as poções De Sunshine E também Ir lá no Abis Cadê Aqui Vamos lá então No abis Eu poderia aproveitar Que eu ia pegar Phantom Flasme E já ir atrás Do Storm Waver Né Mas eu não tô Nem um pouco Afim de morrer Né Eu não sei como é que tá O Storm Waver Não Perdão O Sessless Void Sessless Void Ele é um boss Tá diferente Deixa eu ver se já Consegui pegar os itens Aqui Que tão lá embaixo Não Tá Deixa eu ativar aqui O modo Super Luminosidade Beleza Olha onde tem um baú Ali cara De loot Troll Completamente troll Vamos lá Deixa eu lá Vamos lá Vamos lá Tá ativado né O Battle Cry Tem que tá ativado O Battle Cry tem que tá ativado 100% do tempo Let's go Vamos lá Chupa os itens Pra não perder nada Olha só Consegui um Abyss Shocker Não é o Halibunda Que não dá pra conseguir Né Infelizmente Nerfaram Acabaram com o nosso sonho Do Halibunda Mas Tá bom Tá lá né Vamos lá Preciso pegar bastante Ilumênio Pra poder fazer O Sea Dragon Vamos lá Mais pra cá Olha só cara Água Viva da Miragem Ali já é O nível 2 Eu não quero chegar no nível 2 Porque tem aquela lua colossal E tem os bichos mais desgraçados Né Ih porque eu tô Não 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 Muda Isso Beleza Olha isso Ela só me encostou E me derreteu É os bichos do nível 2 do Abyssão O Diabo E os do nível 3 são piores ainda Mas não tem problema Bom Já tô com os materiais suficientes Já dá pra fazer a Sea Dragon Ainda não vai dar Porque vai me faltar Um Lumênio Eu acho que dá pra pegar Indo lá Chupando lá do oceano E Phantom Flesm Que também é fácil De se conseguir Phantom Flesm a gente pega Lá na Dungeon Tá Vamos lá Vamos só esperar aqui Pra ver se não vai vir Eu vou indo pra Dungeon Na verdade Ó Já tá vindo Já tá vindo Já chegou lá no Abyss Vamos ver Um Lumênio Isso Beleza Já veio Ótimo Nice Beleza Já consegui os materiais que eu preciso E eu sem querer Guardei a poção De Teleport De Teleport Pra Dungeon Corre Porque eu não quero invocar Um Lord Beleza E vamos descer aqui O problema é Às vezes pode aparecer Um bichinho Que eu não quero Que ele pode invocar O cultista lunático Claro Os bichos eles estão Fortes aqui É esse cara aqui O Phantom Flesm É o Phantom Flasma Ele é meio que Substituto do O substituto do Ectoplasma É a nova versão Do Ectoplasma Dá pra gente fazer Várias coisas novas Com o Phantom Flasma Cara Os bichos estão descendo Aqui Eu vou acabar invocando O cultista sem querer Quantos eu preciso? Eu preciso de nove Eu tenho sete Vamos lá Vamos lá Sete Ei Não consigo atacar Com o botão direito Agora consigo Beleza Vamos lá Deu sete Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih tem o Paladino Ali cara Oito Nove Beleza Nice Nice Very nice Eu poderia até pegar Um pouquinho mais Mas tá bom já Senão esse episódio Vai ficar do tamanho de Já sabem né Vamos lá Vamos então Fazer a nossa Sea Dragon E veio O Demoníaca Que é onde tem mais dano Nice pessoal Bom Essa aqui é a Sea Dragon Uma arma Muito boa Porque ela atira Essas coisas Aqui Esses Misseis E ela tem uma evolução Que é A Void Dragon Que tipo É completamente Quebrada Mas sem problemas Vamos mostrar então A Sea Dragon Aqui tá o meu Improved Dummy Essa daqui é a minha Shredder Deixa eu colocar Uma munição mais Consistente Que é essa aqui A de Hellfire Sete mil de dano Oito mil E aqui é a Sea Dragon Dando seus cinco Seis mil De dano Sim Ela não parece Tão forte A Shredder Ela é uma arma Que tem tipo Ela tem um tiro Bem mais espalhado E tudo mais E a Shredder É realmente Uma arma muito forte Como vocês podem ver O Kalamit Ele não é muito Bem balanceado Mas talvez Dê pra melhorar Essa aqui Com o Reforged Rapid Que é O Reforged Que vai fazer A passiva dela Funcionar melhor Esse daqui 20% de velocidade Que na minha opinião É o melhor Reforged Pra metralhadoras Vamos lá Olha o DPS Como já melhorou Teve um momento Que pegou Oito mil de DPS Olha só Então o DPS Rapid É o melhor Pra metralhadoras Tem hora que pega Um DPS bem alto Ela tem algum Tiro com o botão direito Não Infelizmente Mas Tá aí pessoal Bom O Dummy Também ele não é Vamos assim dizer O melhor exemplo Pra gente utilizar Pra poder Mostrar o dano Verdadeiro das armas O melhor é a gente utilizar Em bosses Mesmo E tudo mais Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Pera aí Que aqui eu tenho que atirar Na pontinha Do rabo dele Pra dar dano E na cabeça Agora eu sei que é Na cabeça e no rabo Lembrando que ele tem Aquele negócio Dos bosses minhocas Tá dando ali São 300 de dano Na cabeça Né E na pontinha do rabo Tá dando ali 3, 4, 5 mil Enquanto a Shredder Dá aí seus 10k Né Então é aí É o que eu falo Às vezes é meio Balanceado Às vezes é meio Desbalanceado Mas valeu a pena Porque a gente vai poder Fazer a Void Dragon No endgame E é isso aí pessoal Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça do like É muito importante Compartilhar o vídeo Ajudaria bastante E nos vemos No próximo vídeo Beleza pessoal Que provavelmente A gente vai enfrentar As últimas duas sentinelas E é isso aí pessoal Valeu Falou E aí 'll Boa